Cada vez mais se começa a ver, e quer dizer, a percepção dos políticos cada vez mais para a importância do digital, para que a sua mensagem chegue às pessoas. E acho que nos últimos anos o Facebook percebeu isto, não é? Ora bem, os políticos estão a usar-nos para fazer com que as suas mensagens cheguem às pessoas. Portanto, agora todas as mensagens políticas de anúncios no Facebook que sejam de teor político, eles têm que ficar, ficam lá categorizados como anúncio político, e eu acho que isto é importante. As pessoas estejam a ver a mensagem de alguém, alguém a comunicar-nos as suas ideias, e que saibam que aquilo realmente ali é um tempo de antena, é um anúncio, não é? As pessoas estão, os políticos estão a pagar para que aquilo ali lhes seja transmitido. Mas se pensarmos na internet, o exemplo do Trump, não é? Há quem diga que o Trump foi eleito por causa da internet. Eu também não seria assim tão radical a esse ponto, de acreditar que foi só a internet que evangelizou as pessoas a votar no Trump, mas acredito sim que muita mensagem se passou de forma errada, muita mensagem política se passou de forma errada, com fake news e etc, graças à internet. E acredito também que a internet e a publicidade online também seja um bom veículo para a política disseminar a sua mensagem. E aí